Era Tordilho, malabruja, que lhes falo Bulido, não sei de quem e por uns quantos refogado Maneco Rosa, se chama o negro dos bastos Que vem escorando o golpe desse tal demascarado Peleia brava, corpo a corpo, mano a mano Quem pode mais chorar menos e a sorte A sorte pede bolada Quando o destino de um sutreta e um domador Fica enredado nos bastos da boca do Vaticano Foi bem no passo que era pra o campo dos fundos Que o Tordilho mascarado quis dar um tombo no maneco Quase que volca quando se arrastou com força Pois se assustou do culheiro que fez barulho nos flecos Igual a um gato laçado pelo pescoço Te arrastou buscando a volta, se escorando nas ponteadas Não fosse o negro, leva a mão na água do bastos Tinha plantado a figueira bem na boca da picada Tinha plantado a figueira bem na boca da picada Foi bem no passo que era pra o campo dos fundos Me disse o lasca que o Tordilho era veiaco E que esses tempos tinha dado um garreio no moço branco E que é o talquino, que é um susto, aguentam os pulos No golpe do mascarado quase que fica abrindo A lira é bruta e a volta se parafeia Quando o mundo se desmancha com um corvado e um chamarriado O tempo passa mas o maneco não trocha Porque o bocal que lhe arrocha se queda sempre apertado O tempo passa mas o maneco não trocha Porque o bocal que lhe arrocha se queda sempre apertado A mesma cava bota culo e também sorte Dizia o velho Caetano que era um índio macharrão Foi quando o negro atirou o corpo pra trás Pra mostrar que um par de esforas não é enfeite nos garrão Vem o Tordilho, escabelando uma cega Tanto coisinho aos cachorros, manoteando as maçanetas Vem o Tordilho, escabelando uma cega 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 O tempo passa mas o maneco não trocha Se queda sempre apertado